Música 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 Até o mundo na domingo nos ensinou, sem poder falar No faí a lhe insulgar, para ver que é o mar Este mundo é muito mais forte para o mar vindo o eixo É o resto do mundo no vai No mundo está se relacionado, mas tem que ser É que nem comigo não quero caminar Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Sempre me puedo reinventar Oh 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 Amém. 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 Hoy es el cielo que fui. Hoy necesito de ti y tu voz para ser feliz. A nosquisa e a vida é um beso curado Que não sobra a sorvidade A nosquisa e a vida é um amor de tração Os sonidos de um discurso azul A nosquisa e a vida é um discurso 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 A nosquisa e a vida é um beso curado A nosquisa e a vida é um discurso A nosquisa e a vida é um discurso E a vida é um discurso E a vida é um discurso A nosquisa e a vida é um discurso E a vida é um discurso A nosquisa 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 e a vida é um discurso Tchau, tchau.